Olha, Chiquinho! Olha, Chiquinho! Caramba! Caramba! Olha, Chiquinho! Deixa eu ver se eu tá aqui. Olha, olha, olha. Um cachorro, né? Tira a foto o quê? Tira a foto o quê? Ele é câmera. Ação? Que que, entrei, olha aqui... O que é 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 uma dor ou um pouco mais legalmente. Chiquinho, vem aqui? Chiquinho, vem aqui. Não tem mais. Olha, está estranho. Vamos lá, galera! Ó, ó! Tá trazendo uma coisa. Mãe, você corre. Caraca! Caraca! Reflexo Como nós ficamos naturais, como nós ficamos naturais, para sempre naturais. Não tem nem o que fazer, tem que dar um chutão nela assim, ó. Ah, dançar atirei, ó. Michele, Michele, agora. Cara de Michele. Não coloque a mão, não coloque a mão. Não pode. Aqui. Vamos voltar. Não! Está ficando cachorro, o brato não tem o chifre. Meu Dada. Cadê Pelé? Cadê Pelé? Não. Olha a família inteira, família inteira, cachorro, coelho, folhinho, folhinho. Isso significa que quando ela estava no meu colo, quando ela tiver 15 anos, ela está com 45. Ela está de 30. A CIDADE NO BRASIL A Bíblia A CIDADE NO BRASIL 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 Rascareta! Piu-piu! Pela vida! Pera, pera, pera! Bonitinho, bonitinho! Êêêê! 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 Êêê! Êêêê! Êêê! Êêê! Êêêê! Válicia, válicia peu... Êêêì! Êêêê! 5 A mamãe pegou uma menina para o Marcelo. Até onde?